Vejamos um pouco, brevemente, sobre os principais pensadores do iluminismo na França. Aqui um mapa da Europa, na época, o mapa da Europa no século XVIII, mostrando aqui as maiores cidades, mostrando as universidades, os centros de inovação científica. Nessa época, a cidade de Londres já era a maior do mundo. Já se aproximava do 1 milhão de habitantes. A cidade de Paris, um pouco menor, perto de 1 milhão, porém também muito importante nesse período. São muitos os filósofos, os pensadores, associados ao iluminismo francês. Aqui nos focaremos apenas em alguns, apenas para ter uma ideia geral do pensamento que eles defendiam, das suas ideias. Os principais, podemos dizer, foram Montesquieu, Hussaudt, Voltaire, D'Alembert e Diderot, os principais representantes do iluminismo na França. Aqui o quadro Jantar dos Filósofos, mostrando alguns desses pensadores do iluminismo francês. O iluminismo, inclusive, se diferencia, se destaca de outros momentos da história da filosofia, por ser um movimento um pouco mais coletivo, podemos dizer. Esses filósofos do iluminismo, em grande parte, eram defensores do individualismo, da doutrina liberal. Porém, eles não filosofavam isoladamente. Eles participavam de festas, frequentavam os salões, se correspondiam muito, e realizaram algumas importantes atividades em conjunto. A principal delas, a produção da enciclopédia. Primeiro, Charles-Louis de Secundá, barão de Montesquieu. Montesquieu foi defensor do jusnaturalismo. Jusnaturalismo é uma doutrina que afirma possuir o homem direitos naturais. Direitos como a vida, a propriedade, a liberdade, seriam não convencionais, não seriam artificiais, não seriam posteriores à existência do Estado, mas seriam anteriores. Ou seja, estariam radicados na própria essência humana, na própria natureza humana, tal como feita pelo Criador. Montesquieu afirma, em seu livro, Do Espírito das Leis. Em seu significado mais amplo, as leis são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. A lei não é uma convenção, não é algo arbitrário. A lei não é desse modo e poderia ser de modo totalmente diverso, as leis mais essenciais, digamos. Porque elas derivam do modo como o mundo é, do modo como a sociedade humana é. E isso se radica na natureza do mundo e na natureza do homem. Então, as leis são as relações necessárias, ou seja, não arbitrárias, não escolhidas, que derivam da natureza das coisas. É claro que algumas leis não se encaixariam nisso. Leis que são fruto do arbítrio humano, fruto da escolha. Agora, as leis principais, as leis fundamentais da sociedade, não poderiam ser de um modo radicalmente diferente, porque então elas não derivariam dessa relação real que existe. Montesquieu considerava que as leis fundamentais, e portanto os direitos fundamentais do homem, são tão objetivas e imutáveis como as leis da matemática. Esse período, século XVIII, é antes da ideia de revolucionismo, a ideia de mudança das espécies. Eles acreditavam que o ser humano tinha uma essência, digamos, ainda que não necessariamente fossem usar essa linguagem de origem aristotélica, mas eles tinham a ideia de permanência. A espécie humana é a mesma que era há muito tempo atrás, e se continuar existindo por um milhão de anos vai ser a mesma. Sendo os homens sempre do mesmo modo, repetindo-se em vidas individuais, porém que trazem todas a mesma natureza principal, os direitos do homem, os deveres do homem, as capacidades do homem de modo geral vão ser as mesmas. Então não faria sentido que as leis fossem mutáveis, se o homem é imutável. Esse período, século XVIII, é antes do surgimento ou antes do desenvolvimento de algumas ciências que vão mudar o modo como as pessoas percebem o mundo. Não só como eu mencionei o desenvolvimento da biologia evolutiva, mas também coisas como a geologia, por exemplo. Eles não tinham a ideia de que o mundo mudava, de que os continentes se modificavam ao longo de milhões de anos. Então tinham a ideia de que as espécies animais se modificavam. Então o mundo físico, pelo menos o mundo natural, seria sempre o mesmo. Já que o mundo legal para Montesquieu deriva do mundo natural, ou se fundamenta na natureza, então as leis mais básicas, os direitos mais fundamentais do homem, devem ser também tão imutáveis, tão objetivos, como a natureza. Ele fala aqui da matemática, de certo já inspirado por Newton, que descreve a física, que é a filosofia da natureza, Newton chama seu trabalho ainda de filosofia natural, por meio da matemática, por meio de leis que são objetivas e imutáveis. Assim também deve ser a lei humana para Montesquieu. Outra ideia muito influente de Montesquieu, muito famosa, foi a sua proposta de divisão dos poderes. Ele propôs que o poder do Estado fosse dividido em três. Deveria haver o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Isso porque até então, pelo menos no período absolutista, o rei reunia todos os poderes. Ele fazia as leis, ele julgava e ele administrava o Estado. E não havia limites para o seu arbítrio. Se fosse um rei cruel, como vários foram, o povo sofreria. Montesquieu pensa que é necessário dividir o poder em três esferas. E ele divide em três, não em duas, principalmente porque se uma delas se tornar tirânica, por exemplo, se o poder judiciário fosse se tornar tirânico, os outros dois poderes poderiam se unir contra esse poder tirânico e mitigar o seu efeito danoso. E assim eles iriam se equilibrar mutuamente. O poder executivo seria responsável pela administração do Estado. O poder legislativo seria responsável pela elaboração das leis. E o poder judiciário seria responsável pela fiscalização do cumprimento das leis. Hoje, em países como o Brasil, nós temos essa divisão. Poder executivo, na esfera federal, presidente e vice-presidente. Aí na esfera estadual, governador e vice. Na esfera municipal, prefeito e o vice. Poder legislativo, na esfera federal, dividido em dois. Senado e Câmara dos Deputados. Na esfera estadual, temos deputados estaduais e na esfera municipal, os vereadores. Eles criam as leis próprias de cada uma dessas esferas. Então, qual o papel de um vereador? O papel dele deveria ser criar leis para a sua cidade. O papel do prefeito? Administrar a sua cidade. E o judiciário é o responsável pela fiscalização e pelo cumprimento das leis. Então, o judiciário, para Montesquieu, ele não pode nunca criar leis, como faz no Brasil. Isso aí ele está transgredindo a sua esfera de influência, que ele deve fazer. E do mesmo modo, o legislativo, por exemplo, não pode julgar. Quando há uma extensão indevida do poder, de um desses três poderes, então o Estado está em desarmonia. Aqui nessa imagem, os três poderes. Ao centro aqui, o legislativo. À esquerda, o executivo. À direita, o judiciário. Essa divisão serviria para que cada poder funcionasse como um contrapeso e moderador dos demais, evitando os abusos do poder absoluto concentrado em uma só pessoa. Muitos filósofos, muitos pensadores, eram utópicos. Pensavam apenas no melhor governo possível. Alguns, como Montesquieu, eram mais prudentes e, ao invés de pensar no melhor absoluto, pensam em como evitar o mal, verificando talvez a propensão do ser humano, talvez até maior, de praticar o mal do que de praticar o bem. Então, ao invés de buscar o ideal, busquemos o modo de evitar o mal supremo, no caso ali, a tirania absoluta, o poder dividido, de modo que nenhum homem se torne o tirano sobre todos os outros, de modo que os abusos, se não forem eliminados, sejam, pelo menos, reduzidos ou passíveis de punição. Aqui, outro filósofo importante da época, Jean-Jacques Rousseau. Não estamos vendo em detalhes cada um deles, mas apenas dando uma passada geral nas ideias. Rousseau foi um pensador muito influente, controverso. Em certos aspectos, ele difere de outros pensadores do iluminismo. Rousseau defendeu a ideia de que o homem, por natureza, é bom. Ele dizia que o homem, originalmente, é bom, no seu estado de natureza, no seu estado primitivo. Porém, quando o homem forma a sociedade e passa a viver em sociedade, ele se corrompe. Ou seja, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. No caso, ele observava a sociedade de seu tempo como corrompida e como uma força nociva contra a natureza humana. Rousseau propôs uma nova forma de organização social, que seria fundada na vontade geral. Ele acreditava que a origem dos males humanos estava na vontade individual. Cada ser humano quer uma coisa, quer atender aos seus desejos egoístas, suas vontades egoístas. E com isso surgem vários vícios. Surge a ganância, surge o desprezo pelo próximo, a maldade. Então, ele propõe que não se retorne ao estado originário, ao estado de natureza, porque ele considera que seria impossível e que talvez nunca tenha existido na realidade. Porém, que a sociedade na qual o homem vive deva se fundar não sobre preceitos individualistas, sobre a vontade individual, mas sobre a vontade geral. E o que seria a vontade geral? Seria não a soma de todas as vontades particulares, porque elas são muitas, potencialmente infinitas, mas aquela vontade que existe em todos os homens, uma vez que se extraem deles todas as vontades idiosincráticas. Por exemplo, a vontade de preservar a própria vida, a vontade por segurança. São vontades que existem, são desejos que existem em todos os seres humanos. Então, esses seriam a vontade geral, formariam o que é a vontade geral, e essa deveria guiar o estado, deveria guiar a sociedade. O Sor também opunha-se à religião tradicional. Ele via, como outros iluministas, a religião como algo danoso. E ele propunha, em seu lugar, um tipo de deísmo estatal. Ele fala que o estado, esse estado reformado que ele propõe, fundado na vontade geral, que seria soberana sobre todos, deveria impor um tipo de religião que não se baseasse em crenças infundadas em misticismo e superstição. Seria uma religião fundada na crença em Deus, enquanto criador do universo, criador dos seres humanos, fundada na crença após a morte, e na crença de que, após a morte, os homens serão julgados pelos seus atos, e os bons serão beneficiados e os maus serão punidos. Ele considera que essa crença é necessária para fundamentar a moral. O Sor também defendeu que a educação fosse o desenvolvimento da natureza humana, e não a supressão da natureza humana, não a sua opressão. Ele entende a natureza humana não apenas como a razão, ou não principalmente como a razão, mas como a razão apoiada nas paixões e nos instintos. Ele observava que, na época, os filósofos tendiam a desprezar esses aspectos do ser humano, as paixões, os instintos, e valorizar apenas a razão. E no seu livro Emílio, ou Da Educação, ele propõe um tipo de formação humana que deriva da própria vontade do indivíduo, que deriva da sua natureza. Ele fala que o jovem ali, sendo educado, o Emílio, não seria forçado a aprender certas coisas, mas seria forçado a aprender certas coisas. Apenas guiado pelo preceptor, segundo as suas inclinações naturais. Ele aprenderia seguindo a sua natureza, e não opondo-se a ela. Outro pensador do iluminismo francês, Denis Diderot. Diderot foi o principal idealizador e realizador do grande projeto da enciclopédia. A enciclopédia francesa, a primeira do mundo, uma obra gigantesca que visava reunir todo o conhecimento humano já produzido. Em outras épocas, outras pessoas tiveram essa ideia, produzir um livro que reunisse todo o conhecimento possível. Porém, essas tentativas eram feitas por uma pessoa só, geralmente. E é uma tarefa muito grande, até para um grupo, quanto mais para um indivíduo. Diderot organiza um grande grupo de colaboradores, pensadores, filósofos, cientistas, que irão produzir essa enciclopédia. É um projeto que dura décadas. Para a enciclopédia, colaboraram Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Montesquieu e muitos outros. Ela foi iniciada em 1750 e concluída apenas em 1772, após muitas dificuldades e tentativas de censura. A enciclopédia buscava reunir todo o conhecimento humano já produzido. Conhecimento filosófico, literário, conhecimento das artes, das várias técnicas, conhecimento científico. E muito do que ela trazia era material controverso na época. Nesse período, final do século XVIII, não estava estabelecida a ideia de liberdade de expressão. Então, em muitos casos, o rei, ou a igreja, ou indivíduos, tentaram, e de fato, por um tempo, conseguiram censurar, ou atrasar, o desenvolvimento da enciclopédia. Mas, após 20 anos do seu início, ela foi concluída, com dezenas de volumes. Diderot distingue-se de outros iluministas franceses por recusar o deísmo, após defendê-lo, e levantar a hipótese do ateísmo materialista. Então, Diderot, no início, assim como outros filósofos da época, era deísta. Acreditava que era necessário que houvesse uma inteligência suprema, um ser extremamente poderoso, que houvesse criado e ordenado o cosmos, ordenado a natureza, o universo. Porém, depois, ele começa a duvidar disso, ele é levado por um ceticismo, e começa a investigar a possibilidade de que essa aparente ordem da natureza, de que essa aparente causa final que os filósofos afirmavam existir, isso poderia derivar apenas de forças não inteligentes, apenas do próprio fluxo natural. Então, ele, como uma hipótese, investiga, se pergunta acerca como poderia tudo surgir da pura matéria. Num diálogo que ele faz, um diálogo escrito com D'Alembert, ele investiga como que a matéria poderia transformar-se em seres vivos, como a inteligência, inclusive, poderia, de alguma maneira, radicar-se na matéria. Essas ideias de Diderot, que iam além até do deísmo, que já era mal visto pela igreja da época, isso foi um dos motivos, dentre vários outros, que motivaram as várias tentativas de censura à obra desses filósofos, inclusive a sua obra coletiva, que foi a enciclopédia. Então, defendendo essa hipótese materialista, essa hipótese explicativa da existência do universo, sem levar em conta um princípio inteligente, que seria Deus, Diderot afirmava que só existe a natureza material, ou então afirmava como hipótese, uma natureza material regida por leis que podemos aprender, de modo que o homem deve seguir sua natureza. Ora, se a natureza não foi uma criação, mas ela é regida por leis próprias, leis que são imutáveis, que são objetivas, fixas, o homem também padece do mesmo destino. O homem tem a sua natureza, tem as leis que o regem, leis próprias da natureza humana. Então, ele deve seguir sua natureza. É algo semelhante ao que Rousseau havia dito, do homem seguir a natureza, a sua natureza, e não apenas a razão. Porém, no caso aqui de Diderot, há ainda um destaque um pouco maior para a razão, a inteligência, enquanto um dos elementos da natureza humana. Também chega a teorizar acerca do surgimento da vida. Ele concebe maneiras pelas quais a vida poderia ter surgido apenas da matéria, sem haver uma interferência divina, sem haver um propósito final. E claro que na antiguidade já houveram teorias semelhantes a essa. Por exemplo, Anaximandro, que é o segundo filósofo, discípulo de Tales, tentou elaborar uma teoria para explicar a origem da vida por meio da matéria. Ele fala que a vida surge na água, surge da lama, de alguma maneira. Depois os atomistas, como Demócrito e Epicuro, elaboraram teorias semelhantes. Porém, o que predominou por muito tempo, primeiro, antes do cristianismo, foi a teoria de Aristóteles, a teoria de que a vida não tem uma origem, porque a Terra é eterna, o cosmos inteiro é eterno, e com essa configuração que tem agora, e também as espécies animais seriam todas eternas. Também similar à visão de Platão. Os indivíduos são passageiros, mas a espécie é sempre a mesma. A essência de um cavalo, quer ela exista por si no mundo das ideias, quer ela exista apenas nos cavalos individuais, mas essa essência é imutável. Ela existe sempre e vai continuar existindo. Quando o cristianismo se torna a religião dominante, e começa a influir também na filosofia, modifica essa ideia. Se tem ainda o conceito de que as espécies animais são imutáveis, porém, se passa a defender que todas foram criadas por Deus. No momento da criação, Deus fez todas as espécies animais, e uma vez que as fez, irão se multiplicar, irão se renovar, porém, sempre com o mesmo formato básico, com o mesmo plano geral daquela espécie. E aquelas teorias de que as espécies animais poderiam ter surgido da lama, da água aquecida, ou de outras coisas, foram abandonadas. Depois da época de Tiderot, já em época mais recente, novamente a biologia buscou explicações para a origem da vida, explicações que fossem puramente físicas, na verdade químicas. Biólogos procuram descobrir maneiras pelas quais a vida poderia ter surgido apenas da matéria, uma teoria chamada a biogênese. Isso aqui da imagem, por exemplo, fontes hidrotermais no fundo do mar. Muitos pensam que, em fontes como essas, surgiram as primeiras bactérias da Terra, 4 bilhões de anos atrás, alimentando-se do calor e das substâncias químicas que eram exaladas ali daquelas fontes. Ou seja, a primeira vida não dependia diretamente do sol, não praticava fotossíntese, mas praticava um tipo de quimiosíntese. No caso, Denis Diderot não chegou a elaborar uma teoria tão avançada como essa, obviamente, mas essa tentativa que ele fez é o mesmo tipo de tentativa que se faz hoje ainda. É uma área bastante controversa e na qual ainda não se tem teorias tão definidas. Mas, de modo geral, se considera que é possível surgir a vida a partir de processos químicos, processos puramente naturais. Assemelhando-se a Rousseau, Diderot ressalta a importância das paixões, as quais serviriam para elevar o espírito humano, dizendo, Paixões moderadas produzem homens comuns. Paixões reprimidas degradam homens excepcionais. O Rousseau ia até mais além do que Diderot. Ele dizia que a paixão, o sentimento, deve dominar. O Diderot, sendo um homem mais voltado para a ciência, um pouco mais voltado para a racionalidade, via nas paixões um instrumento. A paixão deve ser reprimida, ela deve ser utilizada, porque o homem que reprime suas paixões estará se limitando, enquanto que aquele que a deixa fluir e que a direciona do modo correto, esse terá um impulso muito mais forte e a sua razão, a sua inteligência, poderá operar de modo mais intenso. Além de filósofo, D'Alembert foi um matemático e físico competente. Na verdade, vários desses filósofos dessa época eram também matemáticos. René Descartes, considerado o primeiro filósofo da era moderna, foi um grande matemático, elaborou teorias que fizeram avançar a geometria, criou o plano cartesiano. Leibniz, que era um filósofo do mundo alemão, mas que também sofreu alguma influência do mundo francês, foi também um grande matemático, criou simultaneamente com Newton o cálculo, criou de modo independente e aproximadamente na mesma época. Os filósofos desse período estavam extremamente impressionados com as descobertas feitas por Isaac Newton, porque Newton havia mostrado, na visão deles, que o universo era regido por leis simples, leis previsíveis e totalmente perfeitas. O universo era visto como um mecanismo e, finalmente, após dois mil anos de filosofia, alguém havia descoberto quais são as leis que regem esse mecanismo. Ao lado de Diderot, D'Alembert foi o principal contribuidor para a realização da enciclopédia, havendo escrito mais de mil artigos. A enciclopédia, como vimos, demorou mais de 20 anos para ser concluída. Diderot e D'Alembert, os que contribuíram mais. A França, no período anterior, por influência de Descartes, tendia mais para o lado da filosofia, que depois ficou classificado como racionalismo. A ideia de que a razão é o principal instrumento para obter o conhecimento. A razão em oposição, de certo modo, à experiência empírica, à experiência sensorial. Enquanto que, no mundo inglês, pela influência de John Locke, tendeu-se, de início, a defender mais a teoria empirista. A ideia de que a razão opera com os conteúdos obtidos pelos sentidos. No caso de Descartes, ele chegou a defender que a alma humana possuía alguns conhecimentos inatos. Por exemplo, o conhecimento acerca de Deus, pelo menos acerca do fato de que Deus existe, e a ideia geral de Deus estaria incluída na mente humana desde o nascimento. Seria uma ideia inata. Enquanto que os empiristas, como John Locke, diziam que a mente, de início, é uma tábula rasa, é uma folha em branco. Tudo o que é possível pensar, todas as ideias humanas, devem vir de fora. D'Alembert, apesar de ser francês, defendeu muito mais o lado do empirismo, o lado que estava ligado, de certo modo, ao desenvolvimento da ciência. Ele disse que a razão deve estar sempre em contato com os fatos. Você não deve querer compreender o mundo usando a razão dissociada da experiência. A razão deve basear-se naquilo que é possível verificar empiricamente. Aqui uma imagem mostrando que o conhecimento empírico pode ser também enganoso. Ele vê ali apenas uma pequena parte desse peixe imenso. Empiricamente, ele vai dizer Ora, isso aqui é um peixe pequeno, vou jantar. Só que não vê o que está abaixo. O ceticismo de D'Alembert o levou a questionar o materialismo defendido por seus contemporâneos, como Diderot, duvidando se de fato sabemos existir algo real que corresponde ao que vemos. Diderot, como verificamos, passou do deísmo para a hipótese do ateísmo materialista. A ideia de que não é necessário que haja um Deus, ainda que um Deus com atribuições mais limitadas, pois tudo é matéria e tudo pode ser explicado através da matéria em transformação. D'Alembert foi além, falou Ora, o que me garante que a matéria existe de fato e aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, a isso corresponde uma coisa real. O que me garante isso? Tudo que eu sei de fato é que eu acredito estar vendo um objeto, acredito estar tocando em matéria. Mas qual é a garantia? Isso aqui, inclusive, assemelha-se ao que depois irá dizer Immanuel Kant. Ele vai falar que tudo que nós percebemos são os fenômenos. Eu olho para uma caneta, a toco, a experimento com os outros sentidos, porém, o que eu sei acerca da caneta de fato, supostamente a caneta de fato? Ora, tudo que eu sei é o modo como ela aparece para mim. Eu tenho acesso ao fenômeno. Fenômeno é aquilo que aparece, aquilo que se mostra. Agora, o númeno, que seria a coisa em si, isso é impossível acessar. Eu não sei nem se existe de fato essa coisa em si. Caneta é tal como ela é em si mesma. Só o que eu sei é como ela é para mim, na minha percepção. Aqui, o Voltaire, outro filósofo da época também bastante influente. Voltaire foi um grande escritor, havendo produzido poemas, tragédias, comédias e sátiras. Voltaire passou um período na Inglaterra e a Inglaterra, nesse tempo, era um país mais liberal do que a França. Era um país em que se tinha um pouco mais de liberdade de expressão, por exemplo, um pouco mais de liberdade religiosa. Não era ainda como hoje, mas em comparação com a França do antigo regime, Voltaire viu na Inglaterra um país mais livre. E ao retornar, tornou-se um grande defensor da tolerância na França. Tolerância pelo discurso, tolerância em termos de religião. Voltaire foi também um grande admirador de alguns filósofos ingleses, como Francis Bacon, foi aquele que defendeu a ideia de que o conhecimento empregado na técnica poderia aprimorar a sorte humana no mundo. Admirava John Locke, filósofo liberal, que defendia que o homem possui direitos naturais, direito à vida, direito à propriedade e à liberdade. E admirava também Isaac Newton, assim como outros filósofos da época, porque Newton havia transformado a física, transformado o conhecimento acerca do mundo natural. Enquanto outros deístas atribuíam a Deus o governo das questões morais, Voltaire defendeu a indiferença de Deus quanto a isso. Ele diz que Deus havia criado o universo, o feito regido por leis, como se fosse uma máquina extremamente complexa, governado por leis imutáveis, tais como que Newton havia descoberto, e então deixado o universo governar-se por essas leis. Enquanto que acerca das questões humanas, Deus não interferiria. Deus não se importaria muito com as questões da moral, as questões que afligem aos humanos. Um dos fatores que motivou a descrença de Voltaire quanto ao fato de Deus se importar com os humanos foi o terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1755. Esse terremoto foi extremamente devastador para a cidade de Lisboa. Morreram centenas de milhares de pessoas, a cidade foi completamente destruída, e isso causou um grande choque em toda a Europa. Alguns pensadores, como Voltaire, viram que isso aqui era uma prova de que Deus não se importa com os seres humanos. se Deus se importasse com a humanidade, como deixaria ocorrer uma tragédia tão gigantesca? Morrer quase meio milhão de pessoas num terremoto como esse. E um terremoto não poderia ser atribuído a outra coisa que não a Deus, já que é um evento da natureza. Um outro filósofo da época, o Leibniz, defendia uma teoria bastante curiosa acerca de Deus e o mundo. Leibniz falava o seguinte, Deus é perfeito, ele é perfeitamente bom, perfeitamente sábio e perfeitamente poderoso, plenamente poderoso. Até aí não está dizendo nada que fosse novidade, todos os filósofos cristãos defendiam isso. Mas Leibniz tira as consequências desse conceito de Deus. Ele diz, Deus iria criar o universo, porém, antes de criar, ele concebia em sua inteligência infinita todos os universos possíveis, todos os mundos possíveis que poderiam existir, Deus imaginou. Ele poderia ter criado qualquer um desses mundos possíveis. Porém, como Deus é bom, ele necessariamente, do ponto de vista moral, iria escolher criar o melhor dos mundos possíveis. Ora, como o mundo existe agora e como o mundo foi criado por um Deus que é perfeitamente inteligente, perfeitamente poderoso, perfeitamente bom, segue-se, portanto, que este mundo em que vivemos é o melhor dos mundos possíveis. É um mundo no qual existe o mal, porém, existe o mínimo possível de mal e o máximo possível de bem. O Voltaire, que era um homem de temperamento satírico, ao ver essas coisas ditas por Leibniz, acha um absurdo e decide ridicularizá-lo. Ele viu lá o terremoto de Lisboa e fala, ora, como que isso aqui é o melhor dos mundos possíveis? O mundo em que não ocorresse esse terremoto seria melhor. Então, Voltaire escreve uma sátira, um livro chamado O Cândido. E ali, o personagem principal, Cândido, é acompanhado por um filósofo chamado Pangloss. E esse Pangloss é o Leibniz. Então, representa essa ideia do Leibniz. Eles partem em desventuras e veem os males do mundo. Aí, o Cândido fica chocado com os males que ele vê. Aqui, por exemplo, Cândido e Pangloss encontrando um escravo ferido. Escravidão, um grande mal, um homem ali que foi ferido injustamente. Só que o Pangloss vai e justifica e fala o porquê que isso aqui esse mal aparente na verdade é um grande bem se você observar de modo mais amplo e defende porque que mesmo com esses males aqui aparentes esse ainda é o melhor de todos os mundos possíveis. Pangloss é apresentado como um otimista exagerado. Ele tem um otimismo que é infundado já que o mundo que se apresenta para ele é horrível e ele diz sempre que é o melhor de todos os mundos possíveis. Quanto à moral, Voltaire observava que apesar da diversidade nos costumes humanos, existem certas leis naturais sobre as quais os homens de todas as partes do mundo devem estar de acordo. Então, como outros filósofos contemporâneos seus, Voltaire defendia a ideia de que existem certas leis que são naturais ou certos costumes que derivam da natureza humana. apesar de observarmos diferenças entre os povos, mas algumas coisas seriam universais, porque se não fosse assim a sociedade seria impossível. Aqui nessa imagem são pessoas do povo sentinelense da ilha Sentinela do Norte, que fica perto da Índia. São algumas centenas de pessoas que vivem nessa ilha e nunca foram contatadas por pessoas do exterior. nunca desceram ali, pelo menos que se sabe, navegantes da Índia ou da Europa e modificaram o costume de vida dessas pessoas. Então, eles vivem em isolamento já há milhares de anos, muitos milhares de anos. Mas Voltaire argumentaria que mesmo essas pessoas aqui, que estão isoladas do resto da humanidade há dezenas de milhares de anos, mesmo elas possuem alguns costumes que são comuns a todos os outros. Por exemplo, eles devem ter algum costume que proíbe o assassinato. Se não fosse assim, eles iriam se matar, então não existiriam mais. Eles devem ter algum costume que proíbe o roubo, de certo modo, devem ter alguma noção básica de propriedade para evitar que, por exemplo, uma só família tomasse todo o alimento obtido e deixasse os outros morrendo de fome. O fato de eles existirem agora prova que eles têm algum tipo de costume relacionado a isso. Então, há a diversidade dos costumes, porém, essa diversidade concerne aqueles costumes que são os não essenciais. Os costumes mais básicos, as leis mais básicas, por derivarem da natureza humana, seriam os mesmos em todas as partes. de fome